Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, hoje o vídeo é tão aleatório que eu não tô, eu vou contar pra vocês algo que tá acontecendo O Jonathan chega das gravações e eu tenho sentido um cheiro tão insuportável que eu não sei de quem que é o cheiro, eu não sei se é um dos moleques que não tá lavando os pés, eu não sei se é cheiro de roupa sul, eu não sei, só sei que um fedor, vocês viram como eu não tô ficando doida O Antônio, vem cá, escuta aqui, você também tem sentido um cheiro ruim quando o Jonathan chega com esse espiar da gravação? Às vezes sim, normalmente Né, nós estamos lá tomando café e tipo, o cheiro fica impregnado, né? Quero descobrir hoje, eu vou descobrir quem que é que tá fedendo Será que é um espiazinho? Eu não sei, eu tô achando que é o Jorge Não, é o espiazinho Não sei, eu tô achando que é o Jorge Não, quem peido o tempo inteiro é o Jorge? Por isso que eu tô achando que é o Jorge com as cuecas freadas e fica fedido O Jack caga nos lugares Ah, verdade, o Jack Isso é uma história, isso é bom, né? Porque o Edita sabe, né? Que o Jack caga nos vídeos e fica com o... né? Mas eu não sei, eu vou descer lá embaixo e vou... Pra verdade, eles estão tudo lá embaixo e eu vou ser bem cara de pau Você é bem cara de pau Ei, posso fazer uma coisa? Posso chegar perto? Assim, só um pouquinho? Tá gravado? O que que é? Tô, tô gravando A gente vai gravar Qual é? Eu tô roubando quando eu vou Tá roubando? Não, não sou O que que foi? É, aí o problema aqui, tá de boa É, é... É, o problema é de... Vocês entenderam? Ó, vou falar Depois eu falo de novo Hoje é quando? Hoje é aqui quarta Quarta-feira Domingo, segunda, terça, quarta-feira Todos esses dias Eu tava achando que era um de vocês, tá? Não, domingo Aquele ali? Eu tava jurando Eu tava até falando lá em cima aqui, ó O Jorge fica peidando toda hora Tu fica fazendo cocô nos vídeos Eu tava achando que era um de vocês dois Porque criança Fedei assim? Nossa Não, eu cabo e lavo Não, eu fico na hora Ó, escuta E o pé preto Em cima do sofá Ó lá Meu Deus Não, eu vou chegar bem tortinho Vai chegar bem tortinho Nossa, o senhor tem Eu Meu senhor amado É dele mesmo Que que foi? Para de me contar Tu não sente teu cheiro? Ó, folgado Ó, folgado Tu não sente teu cheiro não? Ó, folgado Sai, sai daqui Tu não tá sentindo o cheirinho não? Ó Bota, bota, bota o pezinho, né? Meu Deus Vou ter que desinfetar a mão agora Tá feio Meu, que fedor Ó, moleque Ô, Jana Eu achei que era que o gato tinha cagado em algum lugar Eu até ia falar Mas aí ele, o gato tá pra lá Não, eu já tava sentindo um cheiro ruim Há dias quando você chega da situação E eu não tava entendendo Da onde que tava vindo esse cheiro Mas eu não queria acreditar que era aquele que era uma criança Ô, Fábio Fábio, ô Ai, tô falando contigo, rapaz Que coisa que dá o meu fone aqui Tu não tá tomando banho, não, menino? Não, não tô Também Como que tu não toma banho? Não, tomando Tu não sabe que pode ficar doente? Essa vez tá no chuveiro e não tomar banho e pronto Não, mas tu vai dormir aqui? Tu vai dormir aqui hoje? Vou Então tu vai pro banho? Na tua cama ainda Tu vai pro banho? Não, vou não Tem que tomar banho? Vai sim Não Olha a claca no pescoço Olha a claca Meu Jesus É que você não assistiu o vídeo do Andão Jorge Ah, por isso, não é verdade Não, vamos pro banho Vem Ele caiu na lama Ele não vai dar um baile em nós, caramba Porra, três e não consegue pegar o moleque Oh, pega ele aqui Eu vou pegar o negócio aqui Aqui, ó Eu vou dar banho de luva nele Porque deve tá Vem, vem, vem Traz aqui no banheiro, vem Ah, eu não tô mentando Ah Vocês vão ter que se desinfetar depois também, né? Não se bate Não se bate Não se bate Que nojo Me solta! Jesus amado Vamos, vou dar banho de banheiro aqui, ó Vai, vai, vai Não, não é água Não Aí é assim, ó Entra 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 e fecha a porta Entra e fecha Não, não, não Não deixa ele fugir Não deixa ele fugir Fecha a porta Fecha a porta pra ele não fugir Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Segura aqui pra mim Aqui você não vai sair Segura aí Aqui você não vai sair Entendeu? Não, não sai por aí, não Não sai Não sai por aí Sai Não Segura ele, segura ele, Jorge Segura, segura Isso, trancou Vai ficar aí, então agora vai tomar banho Ei, sai daí Aí tem seis metros de altura, Pia Eu vou botar a luva aqui, meu Deus do céu Ó, vê se não tem Ó, o bicho tem medo de água Ó, Jorge, vê se não tem detergente ali embaixo Pega tudo que tiver Desinfetante, detergente Lave fácil Pô, vai queimar o chuveiro, cara Não se mexa Pelo menos isso daqui funciona Nada funciona É água gelada Olha, vai sair Não deixa ele sair Não deixa ele sair Ó, vagabundo Tira essa camisa dele Bota a pasta na boca dele Não, não Não, detergente não Vai Não Perdendo gente Não 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 Tira, tira Não Esse vagabundo Não, água gelada não 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 Não, água gelada não Água gelada sim Água gelada não Não Não, não, tá gelada a água Tá morna Vai tomar banho, vagabundo I do céu I do céu Mano, olha só a cor que ficou no chão Olha a cor do chão Olha a cor do chão Imagina se você toma banho Não Aqui é água gelada Segura, segura aqui A água tá gelada? Vai na água gelada mesmo Vai na água gelada, vagabundo Olha, vai dar banho na Jana Não, detergente não Vai tomar banho também Vai tomar banho também Ô vagabundo É pra você tomar banho Pessoal Jena Bota aqui Olha a cor da água Olha Mano, olha a cor saída Quer saber? Vai tomar banho também Vai volar seu Já dá, mãe Mas que ele vai tomar banho Tom banho Deixa eu só que ele tomar banho Toma Ó, olha que tem escovão aí Tem escovão? Deve ter fombril aí embaixo Não, não Pega, pega Vai tomar banho também Quer ver? Achou, George? Não, não tem Então já é Meu Deus do céu Aí, ó Tomou banho Aí Não, esse aí não Eu vou te molhar Ai, eu me molho Mas filho Agora sim Tá até cheiroso aqui Mano, ó Água preta Ó, olha aqui Olha pra mim Não dá pra olhar? Tá cheio de espuma Meu, tirou o bala da cara Olha aqui pra mim Agora Olha aqui Nossa, agora sou outra criança Ó Ó, virou outra criança Vou deixar tomando banho aqui Tá banho Ele vai fugir pela janela Não vai Ei, já tá molhado Agora já era Perdeu, filho Perdeu Tá, então agora Pera lá fora Que eu vou tirar as cuecas Aqui Meu Deus do céu Para, menino Para, menino Sai fora Sai fora Sai fora Mil milhão de anos depois Meu Deus do céu Já terminou? Já terminou? Pode abrir? Tá pelado ou não? Tô, tô terminando Você casa Caramba, ó Ficou tudo Que? Ô, que cheio Ô, cara Não faz isso Nossa, tá até cheiroso Não, olha aqui Parece outra criança Caramba Não, pera aí Antes de não vestir as bocas Vem cá Pera aí Vai molhar o pezinho, nenê Pera aí Deixa a mamãe arrumar aqui Sabe? Ai, que eu não quero que você Cague Vem cá Aqui, ó Vai escovar esses dentes Pelo amor do Deus O bapho chega a tá Tá ruim, né? Meu Deus Não dá nem pra eu chegar perto Ó Vou escovar o dentinho, né? A pouquinho Vai Meu Deus Meu Deus Vai sair até cobra Naquele dedo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se acordar Sabe Vai, quero ver Se acordar Do banho Sair daquela coisa Imagina que vão cuspir Nossa, verdade Vai cuspir areia Meu Deus Meu Deus Ô, cara Vai, vai Paga o dente Ih, irmão Ô, você tem que dar graça A Deus, mano Não faz isso O que eu ia fazer? Ah, botanete É, tem que limpar Nunca vi um cotonete É Tem que limpar Meu Deus Meu Deus Areia de balneário Camboriú Não importa Não chega a limpo Meu Deus Aí, Gui Aí, Gui Jesus Vai espacota de cotonete Cheio de areia Nossa Ele vai até Nossa, senhora Nossa, ele vai até ouvir agora Nossa Você vai até ouvir a voz da mamãe agora, né? Ui Nossa, senhora Da orelha desse ser humano Amiguinho Ó, vira a cabeça aqui Olha o corpo Que nojo E aí? Vocês jogando com isso aqui Isso daqui é um É um ácaro Não foge, vai Isso daqui é uma bomba É, né? Uma bomba de De cheiro Micróbio De tudo Olha a cor Olha lá Ó, agora tá até mais cheiroso Outro sentindo cheirinho, hein? Não, vai passar um desodorantinho É Outro Vai Caramba, é isso? O que que é isso aí? Uma pastinha? Vai Passa uma pomadinha no cabelo dele Aí sim Bem pouquinho, né? Aí, ó Cara, aí ia ficar o Brad Pitt, ó Não, é o Brian Sim, mas aí tem que trazer pra tomar banho de novo outro dia, né? Que se não vai ficar com essa pasta até virar um dread no cabelo Bota um pouco mais de cheiro Nossa, se encheu Meu Deus do céu Olha só É outro criança Desliga a água Que eu não casei com o dono da casal ainda É É, você riria? Vira aqui, ó Aí, agora sim Dá pra ir pra igreja, né? Nossa senhora Não, não Não É assim Que porra é essa? É assim A roupinha tá aqui Se veste Sai do jeito que a mamãe ensinou Vai Agora é mamãe Vai Se veste, cara Se veste 5, 3, 2, 1 Mamãe, né? Vai, cara Agora tá limpinho Agora dá pra te chamar de filha Ei Já tava feia a coisa, hein? Nossa senhora Pelo misericórdia Ei, você deu uma Sabe aqueles, tipo Como é que se diz? Aquela transformação? Não faz nada Você fez uma transformação num banho Ô, vamos, filho Caramba, Brad Pitt Oi, hein? Já virou a porta da esperança Querido homem, é no pé? Meia no pé, cara Nossa, mas dá trabalho, hein, cara Nossa senhora Nossa, tá até furosinho, cara Não, vou, vou pegar um Ele ficou cheiroso, né? Não vou, não vou me escatir Fique fedendo de novo Ô, mas é ovo Calha boca, piada Imagina a coisa que vai voltar essas meias De quem que essas meias? Cabelzinha Nunca mais Vai, ô Não precisa me puxar assim, não Mas é que tu não, tu é assim, atentado? Aqui, ó Levanta a sua vaqueira Levanta Ô, tá gelado Você é gelado? Por favor Aqui, ó Cheirinho do pai Ó, perfume tudo Ah Agora sim Caramba, velho Deixa eu ver, olha aqui Vou ter que pegar o outro quando voltar Olha, ó Tá boninho, limpinho, ó Agora pode Nossa, mas Olha só Não, mas agora pode Agora tá limpinho, né? Nem obrigado, hein Tchau, obrigado Nem nada É assim Vai, agradece a Jana Aqui, Jana, o celular dele Não entrega Só se ele agradecer Só vou Só vou ter entregado Eu vou te agradecer Eu deixei um outro ser humano Tem um computador Olha isso aqui Mas é um fiada mãezinho, cara Esse é um pestinho, né? Oi, vamos amarrar Vamos amarrar esse pestinho Volta aqui Ô, baixa essa arma, cara Ei, ela só te deu banho Mano, esse aí é brabo, hein Nossa, é um trombadinho? Pô, tá doido, cara Não pode ser assim Vai, agradece a mamãe Vai, agradece, mano É o mínimo Agradece que eu levar o seu lar Tá aqui comigo, rapaziada Tá aqui o seu lar Sai, Jorge É aqui Agradece Solta isso aqui Agradece ela Obrigada Aí, aí, ó, doeu? Doeu? Doeu Ah Doeu, né? Teve que esfregar É, aí dói mesmo Que o senhor fez? Claro, mas também Deu uma podra Deixa eu só uma coisa Com licença Deixa eu passar na frente aqui Só uma coisa Porra, Jorge Tu tá fede Vai tomar banho, Jorge Tu tá fede Vai lá, cara Vai, deixa ele chorar Vai Vai, cara Vai Esse aí, galera O vídeo foi esse Conseguimos dar um banho Caramba, vitória Três dias Quatro dias Três dias Três dias Três dias Três dias Três dias Ó, que luta, hein? Pra conseguir dar um banho Nesses irmãos Chegou a ficar até mais branco Olha a cor Tchau Não é mais leve Não é bom? Ai, ai, ai Cheio de nove horas Agora quem vai tomar um banho Vai ser eu, né? Porque depois dessa, hein? Putz, grila Valeu? Vira o vídeo pra mim, hein? Valeu? Tchau Galera, deixa muito like Nesse vídeo aí Porque não é fácil Dar um banho Não é nem, né? Fica aqui até hoje Cale a boca, rapaz É nóis, valeu? Não, tchau Tchau